Quando você ouvir uma música e ela te fizer chorar, acredite, é a saudade falando mais alto. Aqui, no Baile do Comandante, DJ Daniel Pressão. DJ Daniel Pressão, fazendo você viajar ao mundo da recordação. A partir de agora, você vai assistir mais um vídeo com qualidade no canal Assista 2. Saudade Saudade Valeu, meu parceiro Furioso! Tamo junto, minha irmã! De lembranças, criancinhas, e diga a todo o Brasil. Boa, dona Moura! Meu parceiro Budog! Alô, Adriano! E aqui eu vou a mil Cadê a voz? A princesa que eu trouxe Foi não conhecer meus pais Cadê a rosa? Nesse momento eu despeço Siga feliz que eu morro a paz Para Furioso Aí confesso que chorei demais Ao ver Evaldo Braga outra vez Ao ver Evaldo Braga outra vez falar Numa veste branca sempre a cantar De terço na mão De terço na mão sempre a rezar Eu sonhei com Evaldo sonhei Repouso em paz E a gente vai começando assim na moral A nossa segunda da ressaca Aqui na conveniência do Marcinho Fique em paz Que a cruz eu levarei Já já vou tocar a música do casal Mila e de Leão Aí confesso que chorei demais Tem que amarrar esses dois aí No pé de assaizeira Um de frente com o outro Viu Furioso? Numa veste branca sempre a cantar Galera que já vem lá na piscina Pela Subpedra Tá aqui com a gente De terço na mão Valeu Sempre a rezar Baila no Barra Eu sonhei com Evaldo sonhei Repouso em paz Que recado para mim Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Meu parceiro Carlinhos Bora Carlinhos! Foi você quem me deixou Pensando em encontrar Um amor maior que o meu Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nosso parceiro Pica Pau E a Sueli Galera do Beco da Morte Tá aqui com a gente Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Pra mim O parceiro Puga DJ Jonas Moraes Meu parceiro Abrão Pitbull O da família Pitbull Tá aí Comigo pensando em alguém Comigo pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo Pra mim Pra mim Um milhão de vezes Um milhão de vezes Prometi a mim mesmo Minha vida mudar Um milhão de vida 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 Não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar E aí, Deleão, tudo certo? Eu conheço esse line, esse grave aí É ficar sozinho Já tá aqui pra sexta-feira Sem flor e escolha Sexta-feira tem o áudio aqui pra galera Só colhendo espinhos Bora, Mari! Vem de bora, Mari! Já sei Foi amar demais Por amor eu parei Fui ficando pra trás Ficando pra trás Um milhão de vezes Prometi a mim mesmo Minha vida mudar Saudade marcante Um milhão de vezes Não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar Furioso, Daniel Porém o que dói Encontro de milhões, Mila É ficar sozinho Sem flor e escolher Saudade Eu, 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 eu Ela vai voltar Amor Eu, 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 eu Ela vai voltar Saudade Saudade Reduzido Meu parceiro Carlinhos No apoio Bora, Carlinhos Lembrando que sexta-feira tem o nosso áudio som aqui pra galera Sábado a gente vai estar no privadão No clube âncora Lá atrás Bora Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Amiga Jana Loro Barra O Edson da Cube do Amor Sobre o meu amor O domingo nosso imbatível vai estar em Marituba Lá no campo do Ceará Me deixando Festão da vitória Participação do Júnior Eletrizante Pra ela me tirar Dessa paixa Eu sei Que a esperança A ida Já morreu Quem sabe Um dia Pra mim Ela vai voltar Parceiro Pica Pau E a sua dama E a Leia do Beco da Morte Esperança A ida Já morreu O aniversário do David Quem sabe Um dia A minha Leia Abraço Ela vai voltar Olha pra cima David Tamo junto Iô, 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 iô Ela vai voltar Amor Iô, iô, iô Ela vai voltar Saudade 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 Uma canção pra lembrar nós dois Uma razão pra não me esquecer O teu olhar de um olhar tão puro Já já tem os machucantes Um tempo ou um gol Pra você curtir Um coração DJ Daniel Pressal Em cada árvore você escreveu Me faz lembrar de você Meu parceiro David Você tá no berço Começou na piscina Pedra sobre pedra Tá aqui com a gente Valeu, meu irmão Parabéns, felicidades E muitos anos de vir Muitos anos de vir Nossas brigas por ciúmes Não posso esquecer A saudade desse tempo É tão imensa que se faz presente Mila e Deleon Os passageiros do comandante DJ Daniel Pressão Eita, meu casal Agora eu vou postar o vídeo Agora pode Ah, engraçado Você tem uma canção Pra lembrar nós dois Uma razão pra não me esquecer O teu olhar de um olhar tão puro Traz de volta o tempo O outro corpo Yeah Bora, Carlinhos Um coração com meu nome e o seu Em cada árvore você escreveu Me faz lembrar de você, menina Traz de volta o tempo O outro corpo Yeah Dale, Daniel, pressão Bora, Carlota Segura, Carlota A vida segue crescendo Paulatinamente Crescem as coisas Aumenta o suor O trabalho não rende E todo mundo se amoresce Até já perde um sorriso Se machuca a si mesmo Pra cima, Mila Até chega o fim O Furioso é foda, velho Para querer o artista Para alegrar a função Por isso eu quero cantar Para mudar a situação Jovemos o mar Cantemos uma canção Eu sou a pessoa Mais tranquila do mundo Mais tranquila do mundo Por isso eu sou assim Por isso eu canto assim As vezes sou um poeta O palhaço ou palhaço ou artista Tudo assim é mais diferente Começa a mudar o presente Tamo junto do Louro Barra Como é? Como é? O Jonas é Bialica E a Trica, é isso? Tá aqui com a gente Tá aí, Daniel DJ Daniel Pressal Bora, pressão Saudade marcante O infinito está em teus olhos Teus cabelos e tua boca Que me deixam sempre louco De vontade de tocar A eternidade é o momento Que os nossos corpos se encontram Nossos sexos se enfrentam Uma luta de amor Eu sou teu Você é meu Tenho agora o que eu não tiro Telepatia está na linha Ouve o que eu vou falar Queria estar a todo instante Contemplando o teu semblante Contemplando o teu semblante E ficar eternamente Dentro do teu coração Partilhar tais alegrias Dia e noite, noite e dia Poder nos campos A poesia E entregar em tuas mãos Parceiro Carlinhos Marceiro Carlinho 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 De manhã quando Aro a porta E o sol Me encandece É o teu rosto que aparece claras lá no céu, para a galera curtir. Bora, Carlinho. Você pede e a gente toca. Bora brincar, Paulo. Juro que eu não vou mais chorar O R7 de Bê Buscapé, da tropa do K2. Por alguém que só me faz sofrer Vou enxugar as lágrimas sofridas Vou cuidar da minha vida Vou tentar te esquecer Você me jurava um grande amor Eu sinceramente acreditei Era só você que eu queria Mas o tempo foi passando Descobri que me enganei Eu não consigo mais viver Já sofri muito por você Não adianta mais tentar Ou esquecer que te amei Meu silêncio eu vou te dar É a nossa segundona Da ressaca Daniel Bressão E o furioso auge Frente a frente pra você Dá-lhe, Daniel Bressão Dá-lhe, Daniel Bressão Se voltar para De fêmea do Guarim Por todo amor Que sinto por ti E aí, Adriano, chega junto Dá o toque pra galera, Adriano Agora eu sei quanta falta me faz Vou te compensar Furioso O Cascão corre da chuva Da água Não sei o que fazer Se você me deixar Tu lá, Adriano, corre do microfone Continua o meu bem Senão eu vou chorar Parabéns, Magnífico Meu amor Meu grande amor Próxima segunda-feira DJ Daniel Bressão DJ Tiagão, saudade DJ Daniel Bressão O meu coração Está sagrado Bora, Mari Só mais uma chance Danizona Cavalona Bora, Danizona Para de trovar Todo meu grande amor Meu parceiro Lucas E aí, Lucas Edileuza Do Cantinho da Saudade É difícil ficar Eu não sei você O pulga do peco também está aqui Pela Essa minheta Essa minheta o Furioso gosta Está aí, Benhé Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Mais um instante E aí, Carlinhos Bora, Adriano Eu tenho uma vida Pra viver Quero estar só com você Salgadinho de chumbo Amado amante Está chovendo, tá? Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Eu gosto de estar aqui Amostadinha Eu quero viver os sonhos teus Você é tudo que adoro Que adoro Fala aí Você ilumina os olhos teus Estrela de luz que me acendeu Uou, uou, uou Você ilumina os olhos teus Que solta suja é esse? Estrela de luz que me acendeu Que solta suja é esse? Que solta suja é esse? Eu cheguei aqui três horas da madrugada E aí, Mila Meu parceiro dele O aniversário do Demid Para Demid Cadê a bike, meu irmão? Tudo ficou muito triste Se meu mundo desabar Guarda meu parceiro Loro Barra E aqueles momentos tão lindos Jonas Moraes Que juntos vivemos um dia Só me resta recordar Abraçar todo o carinho A galera do Beco da Morte Parece que eu estou... Pica pau, sua esposa aqui ao lado Bora, pica pau Carlota Agora, Carlota E entre nós está tudo acabado Pede, amigo, de áudio Quem está tão distante Que entre nós está tudo acabado Depois que você foi embora Tudo ficou muito triste Tudo ficou muito triste E meu mundo desabar E aqueles momentos tão lindos Que juntos vivemos um dia Só me resta recordar Por nada do mundo eu consigo O tempo de esquecer Para Dona Lúcia Cadê o passinho, Dona Lúcia? 60 minutos por hora Eita, passinho E a saudade rolando Só você não entende O quanto eu te quero Só você não entende A ração desse Abraão, pitibu, barabraão Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Carlinho, é melhor que tu não é de jeito Tu é dono Você, meu bem Dono de aparelhagem Tem mais dinheiro ainda Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar Eita, Carlota Eu te amo Não tem motivos pra esconder Carregue a tua cruz, Carlinha Eu te amo E a minha desoporna E pro mundo inteiro Eu vou gritar Vou gritar Para, Mundo, Doggy Afirmativo, meu irmão É poleira mesmo aí É valendo Cachaça e o caralho aí Meu amor Vem se mantendo Apesar das estações Toda segunda-feira Estamos por aqui Fazendo um Fazendo um lado triste Das paixões Bora, Mundo, Doggy Bordona, Maura Foram foras com o autônomo Mas ficou no meu amor Que me faz perder o sono Que me faz deitar com a dor Minha amiga Mila Odeia Milão Está aí aqui com a gente Maradocinho Eita, Guador Olha o passinho Eita, bacana Porém, nesta primavera Quero renascer com as flores Que depois de longa espera Encio em jardins de cores E então vou compensar Tanto tempo em si tristônio Por de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho Mais uma Porém, nesta primavera Quero renascer com as flores Que depois de longa espera Encio em jardins de cores E a galera do Beco da Morte Valeu! E então vou compensar Tanto tempo em si tristônio Por de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho Por de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho O show de saudade e marcantes vai começar Vai começar Com o DJ que vem se destacando a cada apresentação DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão O Comandante da Saudade e marcantes do Imbatível Áudio Som 4.0 E a gente chega nessa segunda Paidegua Júnior Furioso de um lado Daniel do outro E vocês bem no meio Bem no centro Curtindo com a gente Para começar? Vem! Vem! Bora aqui Alô Furioso Tudo bem Vou confessar Tá difícil Se segurar Te esconder O que aconteceu Bora ver Leão Sei que às vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacinei Perdoa o amor E aí? Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites A nos amar Bora! Sei que arrisca o nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixo só Você não ouvir Você não ouvir Eu conto Fadas E se meu defeito Não notou DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo Manda em Zic Sucesso DJ Daniel Pressão Bora carinho Segura Tudo bem Vou confessar Tá difícil Se segurar Te esconder O que aconteceu Sei que às vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacinei Perdoa o amor Perdoa o amor Não vou ainda sofrer demais Quando você me deu fora Mais do que eu faço O mundo gira O mundo é uma bola O que que ela fez? Fiquei Com meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu mandei Me ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pelouro Barra Pensou Que eu ia chorar Por você É, Lugas Que eu ia morrer Baramari, Baramari Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Fala pra mim Só eu sei Eita, Marcinho Quantas vezes Floresceu o amor Mas você Nem li E Carlota Reduz o grave aí, Carlota Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou Oh, 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 oh O tempo passou Resolvi não mais sofrer Bora, Carlinho Procurar um governador Galera do Beco da Morte Tá aqui Oh, 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 oh Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Eu te juro não deu Você Ninguém enganou Me deixou triste Saudade marcante, pai De ver o céu, a lua Dá-lhe, Daniel Dá-lhe, Daniel Pressão Você me fez Pressão Acabou Acabou não Começou Manda Rister Manda Rister Me digue mais Me deixa que a dor vai passar Para a conveniência do Marcinho É o meu amor por você acabar Bom Foi bom Tudo que passou Olha o Rui, tá na área Bora, Rui O rei delas Que tudo acabou É tu, né, Rui Mas fico aqui pensando em nós Para o meu parceiro Rui Lindo os momentos Lindo os momentos Que eu nunca esqueço Ao som Ao som Do movimento Do DJ Juninho Consagrado A paixão Da galera É nóis, Rui, é nóis, Rui Vou amar você E te ter de novo Não, 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 não Você parece criança Que não Precisa Aprender Meu parceiro O careca O careca O careca O careca O que você menos espera Onde eu não estiver A minha voz vai estar O amor Eu não posso negar Com você E o que? Eu chego a perder Barruizinho pra cima, meu irmão Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Reduzir Toda noite que eu sonho Só vejo você Quantas horas Escurso Só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí Quero te encontrar Toda mulher que vejo Imagino você Onde você está Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar O mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito Passei no pulga Valeu pulga Lá do beco Se me fez tão bem Se pegar no celular Uma coisa Tá aqui com a gente Amazenar Vou apagar Vou esperar Minha, dá um sorriso Vou pegar a cobra Vou aceitar Tá com o amor da vida dela Ao lado Agora, porra Não, é só descar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Maravilha, Furioso Tu paga um balde Tu paga um pacote Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Fica E diz aonde você tá Não importa se você morar Aqui perto ou bem longe Eu atendo É só ligar Eu já não sei Me senti pra lembrar Que na data de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só ligar A cobrar A cobrar A cobrar Só ligar A cobrar Ódio no celular Só ligar Um sinal Dizendo que isso vai mudar De bobeira E banda AR15 Disparando sucesso Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar Nesse Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar Vou esperar Me responder Liga a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Meu orelhão É só discar Não finge que já me esqueceu Como é que ela tá Meu parceiro Adriano Estou dividido Entre o meu amor Eu mantigo Vem parceiro David Bora David Desde que ela voltou O David também A sua primeira dama Léa Já não sei mais Tamo junto meu irmão Que é nóis Alô Pitbull Conecta o tal vizinho Fala aí Estou dividido Entre o teu amor E a moleca do irmão Desde que ela voltou Bora me loja Já não sei mais O que é certo E aí O que é nóis Difícil é decidir Roda as tuas Ação O amor Escolheu Escolheu Meu coração Pra viver Uma linda Paixão Não pensei Existir Algo tão forte Assim Que tomou Conta De mim O amor Me levou Onde nunca Pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te envolver O meu parceiro Augusto O rei do frango Para Augusto Meu primeiro amor Você me mostrou O parceiro Abraão Também Luchitos Que a barada Velha Eduardo Né meu irmão Que a felicidade Está Com dois corações Só mais calzinha Vivem uma grande paixão Eu te amo Bora meu rei do frango Bora pra cima meu irmão Tamo junto mil O seu comandante É a nossa segunda Na ressaca furioso E agora Eu juro que não era pra ser assim Preciso que você acredite em mim Desculpa se alguma vez Te magoei Queria tentar de novo amor Esquecer o que passou E aí Miloca Bó meu parceiro Beleão Não dá mais pra mim Baradocinho Agora eu sei Que me enganei Vivendo essa paixão Cadê a Jana Da solidão Vem do meu lado Barajana Partiu palácio Acabou e furioso Ei que me enganei Vivendo essa paixão Triste e solitário No escuro do meu quarto E da nossa canção Danizona Bora Danizona A cabalona Comandante DJ Daniel Pressão Ei cumpade Se liga que o baile do comandante DJ Daniel Pressão Tá no aço Ainda não descobri porque me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem E aí Carlota Sentiu o seu coração E aí Carlota Já pagou três de pau dojo meu irmão É que já foi o lucro do homem Ainda não entendi o que fez você partir Daqui a pouquinho tem o Furioso de volta E a gente vai fazendo ping pong Pra lá e pra cá Mas o alto eu paguei Todas lágrimas eram minhas Meu amigo Edson O homem da clube do amor Pra você Pra cima Edson Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Bora Rui Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você O seu comandante DJ Daniel Pressão Bora Magnífico Como é que é? Eu sei dormir Sem ter você Só eu sei como é grande a sua falta Sempre te amei Agora eu sei Todos meus pensamentos são seus Se você quer fazer Não quer passar É focha, aperta o peito e confundir Eu sem você Não sou ninguém Todos meus pensamentos são seus Se eu não me espelho Minha imagem está só Sofrendo de amor Não dá mais pra viver É grande a sua falta É grande a minha dor É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos são seus Todos meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Todos meus pensamentos são seus Banda Os Mascarados A expectativa vai ter fim Não sei dormir Sem ter você Só eu sei como é grande a sua falta E o que? Sempre te amei Agora eu sei Todos meus pensamentos são seus Se você quer fazer Não quer passar É focha, aperta o peito e confundir Eu sem você Não sou ninguém Todos meus pensamentos são seus Se você quer Dizer que eu não me espelho É grande a minha dor Saudade marcante do jeito que você gosta É aqui com o baile do comandante DJ Daniel Precê Vem, Girelo, vem, Girelo Hoje eu levantei da cama Tomei meu carro É tua vez Beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão É As coisas boas são de graça, irmão Para Adriano A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser felizão DJ Daniel Precê Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer Diz Um noitinho das crianças E o modos da mulher O resto é só Sofé, sofé, sofé O resto é só Fé, sofé, sofé Bebindo o dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças E o modos da mulher O resto é só Fé, sofé, sofé Fé, sofé, sofé, sofé Hoje eu levantei da cama Tomei meu café E um beijo nas crianças Coisou com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão Para Adriano A mulher do cantinho Da saudade A vida é de boa A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser felizão Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças E o modos da mulher O homem chegou O homem do real O mamacinho O resto é só Sofé, sofé, sofé Preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças E o modos da mulher O resto é só Sofé, sofé, sofé O resto é só Sofé, sofé Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O resto É só Fé Fé em Deus Dale Daniel Pressão Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais No mundo Pra você se achar Na foda Pelo amor de Deus Se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou Barruizinho Como é que é Arruizinho? Esquece não Não é só Só pepeca Que tem mel Não é só Sua boca Que sabe Levar pro céu Hoje eu vou Sair Vou atrás Justiça Emila De graça Apagando Vai dançar É assim que começa Viu? É só sua boca Que sabe Levar pro céu Hoje eu vou Sair Deixar Meu corpo Suando De graça Apagando De graça Apagando Já que ela Não quer dançar Essa Eu acredito Que ela vai Dançar Essa aqui Deleão Aceito Tudo De você Tiro de mim Só pra te dar prazer Eu com o meu jogo Pro novela Meu futebol Com cem mil Rosas amarelas Beco a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês Primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Ei, boi safado Ei, rapá Ei, boi safado Miserável Meu sentimento não se engana Galera do Beco da Morte Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Fala agora Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Tem gente que não aceita Se mata Ou mata É muita onda, né? Tudo por amor Por que você não veste Sua roupa e sai Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Quando pensei Que estava apaixonado Bora, Marcinho Sexta-feira, né, pai? Sexta-feira tem o imbatível Aqui Você dorme e penso em Nós dois Bora, Miloca Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou Que deu um show Na cama Só porque me deu Prazer E você O principal Tudo certo Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou Meu sonho em pesadelo Você foi insensível No amor A minha paciência Esgotou Você me percebeu Mas já faz tempo E acabou Agora pega, Carlota Pega sua roupa E vai embora De ver Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Pega sua roupa E vai embora De ver Você não sabe Tô voltando Contra essa vontade De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Tem mais música Que tem grave É muito amor Só o grave Só o grave Te mandei embora Pensando Que ia voltar Você voltou Quanto final Eu só queria chamar Se eu quero atirar na mesa Essa é na gravação Peço sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é? Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais soltar Tá preocupado Com o que eu vou falar Será que tem? Tem alguém do leão aí? Eu vou falar a verdade Tem alguém do pai santo aí? Me incomoda Pensar assim Antes de ter feito Quem chamar de Furioso Tá todo mundo alegre né Feliz que subiram Ano que vem desce de novo Com uma arma na sua cabeça E falou Beijo Abilhar a boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Todo mundo é isso Fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Eu olhar Em magia Nossa história Parece fantasia Vou te amar De todo coração E só ficar Pertinho de você Eu suor Olhando o teu rosto Me alucina Parece até menina Vou brincar Curtindo com você Amor Nossa história Linta Te amou A relação Do gosto Do prazer Nossa história Linta Te amou Nossa história Linta Te amou Me liga o rádio Desculpa a canção Que lembra Nossa história Nossa história Linta De amor Sinto cheiro De amor Aqui O teu corpo Bem perto De mim Nossa história Linta De amor Essa magia Que vem de dentro Da nossa história Nossa história Linta De amor Sinto cheiro De amor Aqui O teu corpo Bem perto De mim Nossa história Linta De amor Teu suor Olhando 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 o teu rosto Me alucina O aniversário Do nosso amigo David Desde cedo Na piscina Pera Subpedra Ele falou Daniel Vou invadir O Marcinho De amor Eita História Linta De amor A relação No gosto Do prazer Furioso Edileza Me enganou Tantos anos Chamado de Edileza Fiz o Pix Para a primeira vez É Edileza Com L De Lula Enganando Todo mundo Negócio De Edileza Com D É com L Edileza É Edileza Nossa história Linta Para Edileza Nossa história Linta De amor Sinto cheiro De amor Por aqui Daniel Pressão Quando você Vai perceber Quando a gente ama alguém Não vai sofrer Eu que tanto te amei E você não deu valor Entendeu? Para esse alguém Diz aí Mila Você voltou E? Ele já me humilhou Ele já me humilhou Por esse alguém E só te fez chorar Falando nele Esplêndido Ele nos faz E ele nos faz lembrar E por ti Estou falando do Rubi Vamos fugir No espaço Na espaço Na vida Do amor Sempre Sempre Gostar, me espor, rubir, eu vou Recomeçar a vida com você O som só pra você romper Vamos fugir do passo de mim Gostar, me espor, rubir, eu vou Gostar, me espor, rubir, eu vou E aí, Marcinho! Vai recordar Esplendido, rubir, saudade A nave da saudade vai decolar DJ Betinho, saudade DJ Juá, DJ Mauro, Glacia Não fique assim tão triste, pare de chorar A felicidade existe, é só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Meu amor Não fique assim tão triste, pare de chorar A felicidade existe, é só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Veneza Brasileira Veneza Brasileira Não fique assim tão triste, pare de chorar A felicidade existe, é só procurar A felicidade existe, é só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Se você quer saber Se você quer saber Ele nunca vai te amar Pra que dizer que já não me quer Você entende o que é E és o meu homem Eu sou o solano É verdade, sei que amo outro rapaz E eu sei Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia eu te quero sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar DJ Daniel Pegue minha DJ Daniel Pressão Pra tentar voltar Vamos conversar Pra tentar voltar A gente já não se entende E a nossa história mudou E a sopa tá rolando, hein? Você não me dá carinho Tampouco me fala de amor Sopa da Dona Maura Não liga para o que eu visco Não importa se eu vou sair E pica assim Bora lá no barra Sem saber de mim Eu te encontro no bar E você está controlando Dá uma desculpa qualquer E eu fiz o estado O Daniel fechado sempre com Riam Mix e CBs no YouTube Vinícius 4.0 Assis Produções no YouTube Assis Produções Sim Áudio e vídeo Sem saber de mim Fechado com Pet Fênix Sem saber que eu estou Pet Fênix A verdadeira baga da hora Conveniência Já já deu furioso de volta A gente já não se entende E a nossa história mudou Tamo junto, David É nóis, meu irmão Muito obrigado Ter de cedo com a gente Lá na piscina Pedra sobre pedra Valeu É nóis, hein? Saudade marcante Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Hair Styler Aqui você fica imbatível Na beleza Era pra valer Mas foi somente Um sonho bom Que a gente não quer acordar E agora? Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você Eita, Dani A chuva, o sol, o vento, o mar Cadê o digital, rapaz Desabençoar Mas de repente Égua O sonho acabou Loja JF Multimarcas Edu, moto e bike Gigi da Nike Dois Quinas Lanches Conveniência CR Bebidas Geotransportes Fretes e mudanças em geral A Joelson Pop E a patroa Nilce O casal do baile Do comandante DJ Daniel Impressão Já, já vão aquecer Vamos lá Aquele brilho que havia Dentro do meu olhar Se apagou quando você se foi E o que me resta agora é recorde Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza bem suave De repente Mas de repente O sonho acabou A natureza bem suave É a natureza bem suave A natureza bem suave E a natureza bem suave O que me resta agora éocrita Homem parceiro, Edson. Homem da Kombi do Amor. Eita, Edson. Olha pra cima, Edson. 27, 0, 27. E 40 na cabeça. Selado. É a única comida que eu sei fazer. Parabila. Eu não cheguei aquele miojo. Selado. E a gente vai detonando a nostalgia pura. Pra você curtir. A segunda da ressaca, ela tá de volta. Aqui na conferência do Marcinho. Tem dia Daniel abriçando, dia Junho Furioso. Já já tem um homem de volta. E a gente vai detonando. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora? Se inscreva no canal. Sofrendo? Marcinho, logo me olha aí, rapá. E agora? 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 Marley 4, Marley 4, Marley 4.0. Marley 4.0. Marley 4.0, Marley 4.0, Marley 4.0, Marley 4.0 e Patrícia da Oficina Mestre das Motos. Você está No baile do comandante DJ Daniel Precisa Operacion Jargon Sa qui comprande Comprend Sa qui pa comprande Pa comprande Nu ka ou le Preparation Attention Assi reman Adassi Dire de mandan Nu ka palè Nu du ka da Paralé On ti jargon On don ti Di jargon Sa pre facile Sa da tre Parassi Dire Assi reman Adassi Dire de mandan Nu ka palè Nu du ka da Paralé On ti jargon On don ti jargon Sa pre facile Assi reman Adassi Dire de mandan Nu ka palè Nu du ka da Paralé On ti jargon On don ti jargon Sa pre facile Sa pre facile On don ti jargon Chao Assi reman Assi reman Adassi Dire de mandan On va parler On don va Paralé Passageira Mila Do baile Do comandante Assi reman On va parler On va parler Do comandante On ti jargon On ti jargon Sa pre facile Sa pre facile Sa pre facile Mila Mila I de Leon Mi do roda La peставля Mi chida Coi moio Mas O ambe Vidni Ayu Tru Mi nome Sabi Zambudu Mi Davi Mi Nca I de Leon Never Mi 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 Te Amém. 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 Quando você ouvir uma música e ela te fizer chorar, acredite, é a saudade falando mais alto. Aqui no Baile do Comandante, DJ Daniel Pressão. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar, saudade. É mais linda a vida se existe amor, tem mais cor na paisagem se existe amor. É bonito envolver-se por inteiro com alguém, com amor, por amor. É mais curto o caminho se somos dois. É mais fácil entregar-se quando há calor. É melhor perdoar e estender a mão, amor. É melhor. É melhor. Por amor, é fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor, você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Por amor, é mais fácil vencer a solidão. Com amor, você pode ganhar meu coração. É mais doce um beijo se existe amor. Tem mais luz o sorriso se existe amor. Tem mais luz o sorriso se existe amor. Por amor, é menos. Por amor, é mais fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor, é fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei por amor. Por amor, você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Por amor é mais fácil vencer a solidão Com o amor você pode ganhar meu coração Como o sol que vai sumindo no horizonte Um dia que passou Como a nuvem que escondeu o céu azul No vento que soprou Como o barco que sem rumo se perdeu Preciso teu carinho pra viver Tenho verso mas não tenho respiração A música é você Se você soubesse o jeito que ele escreveu Voltava pra viver E quem sabe no desejo desse amor A gente pode se entender E quem sabe se você lembra de mim Do jeito que eu me lembro de você Eu queria acreditar Pra poder viver Oh, 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 deixa-me chorar Ilusões perdidas Oh, 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 deixa-me chorar Pelo nosso amor Oh, 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 deixa-me chorar Ilusões perdidas Oh, 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 deixa-me chorar Pelo nosso amor Nunca mais me fale assim E deixe de chorar Menina, diga que você Por toda a sua vida vai me querer bem Eu juro que não vou deixar de querer também Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Menina, eu também já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprende por fim Que amor não se resolve assim B.J. Daniel Eu te dei uma rosa Que encontrei no caminho B.J. Daniel Não sei se estava no ar Ou se tinha um punispinho O Teuco Mancete Se uma gota de orvalio Mole o seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 ai Amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 ai Amor Eu sou satélite Você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu te dou minhas mãos O meu pranto tão sofrido O beijo mais profundo Que se afoga num gemido Oh, 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 oh Eu te dou um outono Um dia entre abril e junho Um raio de ilusões Um coração no escuro Ai, 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 ai Amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Outra vez volto a pedir Pra você ficar comigo Eu lhe dei meu coração Mas você sempre dizendo não Não consigo acreditar Que perdi o seu carinho Em cada rosto, em cada olhar Você cruza sempre meu caminho Ninguém lhe amou Mais do que eu A vida é nada sem você Por isso quero lhe abraçar E a tristeza esquecer com você Te amo Veio feito um beijo Veio feito um beijo Veio feito um beijo Numa ventania Cheia de paixão Tarde de verão Chovia Tá ali, Daniel Entrou dentro dos meus olhos Pressão Sutil e tão fugaz Fera fugitiva Numa tentativa De paz Relaxou meus nervos Eu cheguei aqui três horas da madrugada e tu Que sol da chucha é esse? Intiminar na pele E o transpirar de leve Pecado Revirei teus poros Relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos Seduziu Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Ovalho Ovalho de amor Flor de pensamento Yeah, yeah Luz em passageira Inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão DJ Daniel Pressão Tocando na categoria E é do jeitinho Que você gosta Sinto que você me ama Mas tem medo Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gostar Se você gosta mesmo de mim Amor Ou se tem outro em meu lugar Te sinta meu benzinho Por favor Que eu estou Que eu estou a lhe esperar Sinto que você me ama Uma vida tão vazia Sem amor Sem esperança Fez de mim uma descrente de viver E durante as minhas férias Eu pensei numa viagem E assim os meus problemas Esqueci E num trem que eu viajei Conheci um moço triste Que a felicidade um dia esqueceu Falou de sua vida Seus anseios Suas mágoas Ele era tão sozinho Como eu Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois O amor nasceu Mas uma briga sem motivo Destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo sem você Na cidade onde eu moro Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse o seu lugar Mas ninguém me compreende Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro por você Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade DJ Daniel Pressão É É Presão Que o nosso amor Passou Tão de repente Fiquei tão sozinho aqui, ah, deixa eu pegar E agora, fico tão triste Pois nos navesi, sei seu amor Vem, não puxas de mim, meu amor, meu grande amor Espero que você volte Pois nos meus braços A deixa eu morrer É, preceu O seu corpo com paixão Outra vez volto sozinha no lugar Que era de nós Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz No lugar que era de encontro, só encontro Desencontro e a saudade de você Ando sozinha nos lugares que eram nossos Que perderam o valor sem te ver Madrugada mais calada do que nunca Vem chegando pra dizer DJ Daniel Pressão A procura de você Volto sempre A mesma hora Aquela hora Combinada Pros abraços de nós dois E dos abraços Só ficou entre os meus braços Desamor Cadê você? Cadê você Que já não vejo mais Cadê você Que me tirou a paz Eu procuro mais Cadê você Obrigado por assistir mais um vídeo do canal Assis Produções Sempre com qualidade pra você